Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Guru Responde, trazendo aqui um apanhado de algumas dúvidas que eu respondi lá no site e gostaria de compartilhar tanto aqui no meu canal no YouTube e também via podcast. Bom, gostaria de começar aqui com uma resposta que eu achei bem interessante para uma dúvida que foi enviada pelo Flávio. Então ele me coloca a seguinte questão, né? Se ele deve optar entre um Toyota Corolla Cross XRE ou um novo Honda HR-V Advance. Por que eu achei interessante compartilhar essa dúvida aqui com vocês? Por que o novo HR-V, nas suas configurações com o propulsor 1.5 Turbo, elas ocupam ali uma proposta bem coringa dentro do portfólio da Honda, né? Por que esses catálogos sobrealimentados do HR-V chegam a posicionar o SUV até capaz de rivalizar com SUVs intermediários propriamente ditos? Como é o caso do Toyota Corolla Cross, né? Então no caso aqui, nós estamos falando de modelos na faixa de R$175 mil, pegando até mesmo a versão intermediária mais completa do Corolla Cross, né? Com a sua opção ali mais, com a opção mais acessível do HR-V no caso, com motorização 1.5 Turbo. Então é bem interessante que o HR-V, né? Na sua nova geração, com propulsor aspirado, ele fica ali, atua em uma faixa de preço condizente com os SUVs compactos. Já com motorização Turbo, o HR-V, ele quase deseja ali subir de patamar para enfrentar também os SUVs intermediários. Então vamos ali, né? A dúvida, a própria resposta ali para o Flávio, né? Que ele prioriza aqui também, né? Só acrescentando o maior refinamento na cabine, um bom desempenho aliado ao baixo consumo. Então são praticamente esses três atributos que o Flávio vai usar ali na hora de decidir o seu próximo SUV. Então eu gostaria de começar aqui a resposta, né? Fazendo uma análise técnica mesmo, de critérios objetivos dos dois modelos. Então como eu já disse, no caso aqui do HR-V Advance, nós temos a presença do motor 1.5 Turbo, que entrega até 177 cv e 24,5 kg de torque. Já no caso do Corolla Cross XRE, nós temos ali sob o capô o competente motor 2.0 16 válvulas flex, aí da nova família Dynamic Force. Esse propulsor, mesmo sem o auxílio da sobrealimentação, ele é capaz de entregar os mesmos 177 cv que nós encontramos no HR-V Advance, mas o torque fica aí em 21,4 kgfm e é exatamente quando a gente fala aqui sobre o torque máximo que nós notamos uma diferença importante, no caso a favor da sobrealimentação, né? Nós temos aí então praticamente 3 kg de torque a mais no propulsor do HR-V graças aí à presença do Turbo, né? No caso, só uma ressalva, no caso 2.0 Dynamic Force do Corolla Cross, ele não deixa de ser um motor bem sofisticado, altamente eficiente, né? Graças à presença, entre outros atributos, da combinação entre as injeções direta e indireta. No caso aí do motor 1.5 Turbo do HR-V, nós temos apenas a injeção direta. De qualquer forma, se entrega um torque menor, pelo menos o Corolla Cross é ligeiramente mais econômico, né? Nós temos aí parciais, no caso do Toyota, de 11,7 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada com gasolina. Já no caso do HR-V 1.5 Turbo, as médias ficam em 11,3 km por litro na cidade e 12,6 km por litro na estrada também aí com gasolina. Tanto a Toyota quanto a Honda, elas não divulgam os números aí de desempenho. Mas, é interessante a gente ponderar, né? Que os dois SUVs, eles têm um peso muito equivalente aí, gravitando em 1.400 kg. Mas é fato que, por conta da sobrealimentação, essa entrega de um torque superior a votações mais baixas, é fato que o HR-V, ele deve sim entregar aí respostas ao volante, né? Com acelerações retomadas mais rápidas em relação ao que a gente encontra no Corolla Cross. Mas não é algo também que deve ser tão discrepante assim, né? Mas, de fato, a sobrealimentação traz também essa vantagem aí para o Honda. Mas, em resumo, eu acho que vale mais a pena a minha resposta para o Flávio Centra aí nesse ponto, né? De que é mais interessante optar pelo Corolla Cross XRE. E aqui eu começo a trazer alguns pontos, né? Porque, por exemplo, nós temos efetivamente, no caso do Toyota, um modelo de uma segmentação superior. Ele é, de fato, um SUV intermediário, enquanto o novo HR-V ainda é um SUV compacto, né? Então, com isso, nós temos um porte superior no Corolla Cross. E a gente pode notar isso, por exemplo, na questão do porta-malas, né? Nós temos 440 litros no compartimento do Toyota, contra 354 litros aí no porta-malas do Honda, né? Nos dois modelos, nós temos ali uma cabine confortável para cinco passageiros. O HR-V, de fato, tem a vantagem da versatilidade ali do sistema de rebatimentos da Honda, que virou uma marca registrada aí da fabricante, né? Mas, vale então aí, seguindo na análise, né? Nós temos também um bom nível de equipamentos nos dois modelos, tanto no Corolla Cross, na sua configuração XRE, quanto no HR-V Advance, com destaque aí para um bom pacote de assistentes de condução, contemplando aí o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente permanente sem faixa, farol auto-automático e o piloto automático adaptativo. Mas aí, a gente chega em um ponto também interessante do ponto de vista de custo-benefício, né? Além de ter praticamente o mesmo nível de recursos, eficiência, o Corolla Cross, no caso, ele é maior e é mais barato em relação ao HR-V Advance. Nós estamos falando de uma diferença de 3 mil reais a favor do Toyota. Então, considerando essa equivalência dos dois modelos em termos de eficiência e também de nível de equipamentos, eu acho que é mais interessante você partir, então, já para um modelo maior, mais confortável, como é o caso do Toyota Corolla Cross, né? É claro que nessa questão ali, em um dos pontos que o Flávio coloca, que é o refinamento na cabine, eu acho que isso é algo muito pessoal, eu acho que cabe ao Flávio, você que tem uma dúvida parecida, conhecer, fazer um test drive dos dois modelos, porque, de fato, isso engloba aí muito a questão da sensação, do bem-estar a bordo, isso varia muito, né, de cada pessoa, então, vale a pena uma análise aí mais pessoal sobre esse aspecto, né? Mas eu acho que tanto o Corolla Cross quanto o novo HR-V, o HR-V, no caso, ele tem um projeto, de fato, um pouco mais moderno, mais elaborado e sofisticado em relação ao Corolla Cross, né? Nós temos um painel ali no Honda mais envolvente, mas eu acho que o Corolla Cross também se garante bem nesse aspecto, nós tivemos algumas críticas aí envolvendo o Corolla Cross, como, por exemplo, a questão do freio de estacionamento no pé, né, aquela questão do abafador ali de escapamento mais aparente, mas, de fato, eu acho que são pontos ali que cada consumidor deve ponderar a sua maneira, né, isso, de fato, pode ser relevante para muita gente, para outros é algo que incomoda, mas eu acho que, no geral, o Corolla Cross entrega, sim, um bom nível de acabamento de construção, sendo que nessa questão ali de diferença, de qual é mais interessante, eu acho que vale a pena uma análise mais pessoal mesmo, mas eu acho que quando a gente, então, confronta essas duas opções, né, o Corolla Cross XRE com o Honda HR-V Advance, né, a opção mais acessível do Honda com o motor 1.5 Turbo, eu ainda acho que vale a pena mais optar aí pelo Toyota, acho que ele entrega aí, por um mesmo valor, um conjunto mais interessante. Bom, então, chegando aqui para a nossa segunda questão, ela foi enviada aqui pelo Renato, e é bem interessante. O Renato, ele coloca o seguinte ponto, né, ele tem um Argo Trek em 2019, e ele está começando a trabalhar aí no ramo de eventos, e ele queria uma opção, um automóvel mais versátil, né, ele coloca aqui na pergunta que ele até cogitou comprar uma nova estrada, mas ele achou o modelo zero quilômetro um pouco caro, né, e ele queria uma dica de semi-novo, ele coloca aqui com um valor até 90 mil reais e de baixa manutenção, né, então aí, como ele colocou aqui para trabalhar no ramo de eventos. Bom, então, de acordo aí com a pergunta do Renato, eu noto, então, que ele precisa de um carro altamente versátil, então eu gostaria de apresentar aqui duas soluções, pelo menos aqui do meu ponto de vista, para o Renato. A primeira delas seria ele considerar a compra de uma Renault Oroch, por quê? Em uma pesquisa aqui rápida, você consegue encontrar algumas unidades da Oroch 1.6 manual, modelo 2020 ou 2021, dentro desse teto aí de 90 mil reais, né. Eu acho interessante a Oroch, por quê? Ela é uma picape intermediária, propriamente dita, então oferece tanto uma cabine muito boa para cinco passageiros, aí bem semelhante ao que a gente encontra no Renault Duster, com a vantagem adicional da caçamba, né, então com isso você consegue muito mais versatilidade para o transporte até de objetos de maior volume, né, então você tem um espaço ali muito mais prático para quem efetivamente precisa de um veículo para o trabalho, para o uso comercial. Considerando aqui o que o Renato coloca, né, a Oroch com o motor 1.6, também é um veículo robusto, com baixo custo de manutenção, a minha sugestão aqui para o Renato, né, é que ele fique mesmo, se ele de fato desejar optar aí pela Oroch, né, se você também tem uma dúvida parecida, é ficar, no caso da picape, considerando as versões 1.6 e 6 válvulas com câmbio manual, porque pelo menos na minha opinião, ela já entrega um nível de desempenho aí bem suficiente para o tipo de uso da picape, preservando um consumo equilibrado, né, nós até temos alguns catálogos da Oroch com motorização 2.0 flex, mas eu acho, pelo menos na minha opinião, que aí o consumo já sobe um pouquinho demais, em especial para quem deseja um veículo com baixo custo de propriedade. Já a segunda opção que eu apresentei aqui para o Renato seria um Honda HR-V. Considerando o teto aqui de R$ 90 mil, né, é possível encontrar algumas unidades no modelo do SUV, no caso, no modelo 2017, na versão LX. Porém, como você já confere aí, você tem que avançar um pouquinho mais na idade, né, nós já estamos falando de um produto com cerca de 3 a 4 anos a mais do que a Oroch, né. A grande vantagem do HR-V fica por conta, né, da geração anterior aqui, da primeira geração fabricada no Brasil, fica por conta aí do bom porta-malas para 437 litros, e também a cabine, né, como eu já citei ali na resposta anterior, com um prático sistema de rebatimento de bancos. Então, se o Renato precisa transportar algum objeto até mais alto ou de maior comprimento, é muito fácil preparar a cabine do Honda para acomodar esses objetos. Ele tem também um veículo bem versátil para o dia a dia, até para rodar aí com a família ou com amigos, né. Mas, de fato, você tem que avançar um pouquinho mais na idade para estacionar na garagem o Honda HR-V respeitando o teto aí de R$ 90 mil. Outro ponto também, um diferencial aí no caso do Honda, seria a presença do câmbio automático, né. Eu não sei se o Renato tem preferência por esse tipo de câmbio ou não, deseja um carro mais confortável para o dia a dia, mas seria um ponto a ser considerado. De qualquer forma, eu acho que a Renault Oroch aqui já seria uma excelente opção de veículo que combina tanto um baixo custo de aquisição quanto um baixo custo de propriedade e também uma versatilidade adicional que só uma picape, de fato, é capaz de oferecer. Bom, partindo aqui para a terceira e última questão que eu gostaria de trazer aqui no conteúdo de hoje, ela foi enviada aqui pelo Davidson e ele me pergunta, me coloca aqui uma interessante questão, né, que deverá surgir cada vez mais aí entre os consumidores. Ele queria um auxílio, ele gostaria de um resumo aqui com sugestões de SUVs entre 240 e 250 mil a partir do ano 2021 que já contemplem aí opções de propulsão híbrida ou híbrida plug-in. Então aí o Davidson, ele pergunta, né, quais seriam as opções hoje no mercado, né, então de SUVs até 250 mil reais com propulsão híbrida ou híbrida plug-in. Então a minha resposta para o Davidson foi a seguinte, né, considerando tanto aí modelos zero quilômetro quanto seminovos, né, Eu acho que, em resumo, se você já deseja migrar para um SUV eletrificado, eu acho que hoje a gente tem uma excelente opção aqui no mercado brasileiro que é o Toyota Corolla Cross nacional, inclusive, né, produzido em Sorocaba, do interior de São Paulo, nas suas configurações híbridas. Hoje é possível adquirir o modelo aí por 200 mil, 290 na versão XRV Hybrid ou, para quem deseja um modelo mais completo, com o interior ali com acabamento diferenciado, tem a opção topo de linha XRX Hybrid por 208 mil, 390. O grande diferencial do Corolla Cross, na minha opinião, pelo menos, é que além do conjunto mecânico híbrido pleno, né, ele tem um diferencial que praticamente nenhum SUV equivalente é capaz de oferecer, que é a opção, que é, no caso, né, o motor 1.8 térmico capaz de aceitar etanol, gasolina ou mistura de ambos aí em qualquer proporção. Ele é, então, né, um carro flex. Isso é algo muito raro de encontrar aí no segmento, né, praticamente hoje, o Toyota Corolla Cross é o único SUV híbrido flex que nós temos aqui no mercado e também no mundo. Então, por si só, isso já é um diferencial bem interessante para o modelo, que já fica bem abaixo, por exemplo, desse teto, né, que o Davidson sugeriu aqui de 240 a 250 mil reais. A gente está falando de um modelo bem mais barato em relação a esse teto, que já entrega um conjunto bem interessante, né. Nós temos uma boa cabine, um bom porta-malas, também um bom nível de equipamentos. Então, eu acho que o Corolla Cross híbrido hoje desponta aí como uma excelente alternativa para quem já deseja migrar para o universo de SUVs híbridos, né. Já para quem deseja uma alternativa com uma mecânica híbrida plug-in, propriamente dita, né, que é aí mais sofisticada, ela permite a recarga da bateria principal do sistema em uma tomada externa. Então, com isso, você tem uma autonomia em modo 100% elétrico relativamente boa, né, que pode gravitar em torno de 40, 50 quilômetros, já praticamente supri aí as necessidades diárias de muitos motoristas, né. Então, nós temos hoje no mercado aqui como ótimas opções o Tiggo 8, nossa versão Pro Plug-in Hybrid e o recém-lançado BYD Song Plus, né. Esses modelos, eles saem um pouquinho desse teto aí sugerido pelo Davidson, mas não saem tanto assim, né. Nós estamos falando aí de modelos na casa de 260, 270 mil reais, que são excelentes opções com alto desempenho e tem essa vantagem aí da autonomia 100% elétrica, né. Algo bem interessante aí que já efetua praticamente uma ponte, né, entre um carro híbrido e um elétrico propriamente dito. Já entre opções seminovas, né, eu separei aqui alguns modelos também para que o Davidson, você que já tem uma demanda semelhante, pode cogitar a compra. Eu acho que um modelo bem interessante dentro desse teto de 250 mil reais seminovo pode ser o Toyota RAV4, porque ele tem uma mecânica híbrida tradicional, mas bem sofisticada e com a presença de tração integral, inclusive. O que é um diferencial e relevante para o Toyota, né, que conta aí como base o motor 2.5 térmico a gasolina. No segmento premium, nós temos com essa mesma mecânica do RAV4, que eu comentei com vocês, o Lexus MX300H, que traz ali um acabamento superior, o Lexus é a divisão premium da Toyota, então você encontra também esse modelo seminovo dentro do teto ali de 250 mil reais sugerido pelo Davidson. Em paralelo, a gente tem ali também o SUV de menor porte também da Lexus, no caso, o X250H, que tem aí um motor com menor deslocamento, no caso, de 2 litros, então oferece um desempenho um pouquinho inferior, mas também tem uma mecânica híbrida e altamente eficiente. Então é isso aí, amigos, essas foram as três perguntas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, achei interessante aqui trazer esse resumo, e é isso aí, a gente se encontra no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau! tchau, 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 tchau Obrigado.